Aplicou o Rinotox, na hora você já faz o fio, né, e aí dois fios espiculados 19G, você entra pro dorso, dependendo do paciente, eu vou até a glabela, volta pra columela e vai pra glabela de novo, pro dorso de novo, tá? Então o mesmo fio eu dobro, porque eu passo ele duas vezes. Eu literalmente faço dobra de fio. Então reaproveitei o meu fio, né, e aí às vezes o narizinho tá faltando uma base aqui. Tá faltando a base, mas eu não posso pesar o sorriso, porque esse paciente tem sorriso, né, linha de sorriso baixa. Então o preenchimento vai ser numa angulação de 45 graus. Não, Paty, meu paciente quando sorri mostra a gengiva inteira, aí o preenchimento vem de cima pra baixo. Tudo isso tem no curso. Então narizinho, são três procedimentos que a gente faz pro nariz.